Olá, meus amigos, vamos aprender a ler Juntando vai ficar inimigo Veja bem que na palavra inimigo a letra O tem som fraco de U FI, FI, LHI, LI, N, HOS, NHOS Juntando vai ficar filhinhos A Nós temos aqui, A, B, R, A Bra, eu havia esquecido de colocar o R, coloquei agora, tá? B, R, A Bra A, T, O, ÃO Juntando vai ficar Abraão S, A, S, A, R, A, Rá S, A, Rá E, S, S Tem muita gente que também pronuncia I, S C, R, A Cra, V, A, Vá Escra, Vá Então nós aprendemos o seguinte, olha Inimigo Filhinhos Abraão Sarra E Escrava Certinho?